Ismael, ele vai ficar de castigo por sete dias. Espero que aprenda a lição de uma vez por todas. Ele passou de qualquer limite. Espalhar escorpiões numa tenda. É, e nem sei se dizer que essa história do... Passar com a Dália... É um mal entendido do Zion. Me dá pra confiar? Se ele tentar, eu encontro... Irmãozinho, não precisa ter medo. Impossível, Abraão. Olha tudo que ele tem feito. Desculpe, mas eu quero Ismael longe do nosso filho. Tá bom. Vou deixar eu. Eu vou dar mais obrigações pra ele. Vou ensinar, me educar melhor, ensinar ele a ter controle com o rebanho. Vai ser bom eu ficar mais presente. E o Ismael, ele há de se tornar uma pessoa melhor, sim. Eu queria muito acreditar nisso. É o nosso Isaac. Olha só a carinha dele. Parece com a mãe. Eu acho que é uma misturinha. Os olhos são seus. Mas o nariz, a boquinha, são muito parecidos com os meus. São lindos, gente. Hum. É. São lindos mesmo. Tá indo por quê? Falei alguma coisa engraçada, foi? Não. Eu agora tô assim. Eu começo lá e... Nada. Só de lembrar que temos essa coisinha linda. É a felicidade, mãe. Sim. Daqui a oito dias, vamos fazer a circuncisão. Preparado? É o que mais quero. que meu filho dê continuidade à aliança que Deus fez comigo. Então, vamos lá? Fique tranquilo, meu amor. Vai ser rápido. Não é nada, Abraão. A recuperação é muito mais rápida nos bebês. Ele nem vai se lembrar disso. Pronto, Sara. Nosso filho é do nosso Deus. Se é concidado. O que me deixa muito feliz. Nós podemos entrar? Já entramos. Viemos visitar o Isaac. Como ele está lindo. Eu também quero pegar o bebê. Não seja egoísta. Acabei de pegar. Essas duas escutem por qualquer coisa. Sara, ele está se alimentando bem. Tem uma fome de leão. Sinal de saúde, minha amiga. Tem bastante leite, Sara. Muito. Eu fico amamentando e rindo sozinha. Parece um sonho. Eu tive que alimentar gêmeos. Dava nem tempo para rir. Eu imagino como você deve estar feliz, Abraão. Depois de tanto tempo? É. Como é a sensação? Ah, deve ser boa, né? O acampamento todo está feliz. Ah, não. Ixi, não. Bem, vou deixar vocês à vontade. Bom te encontrar, Mila. Por que, Agar? Ah, eu vi Leora saindo do acampamento, se distanciando. Achei estranho. Um, Luise, pra levar, Amém.